Pessoal, pra quem não me conhece, eu me chamo Matusalém Guimarães, eu sou professor do Instituto Federal de Educação e Tecnologia, o IFBA, né, Campos Valença, e eu tenho uma história que se cruza um pouco com a história de Fernão aí, desde lá da infância, né. Nós moramos muito tempo, né, provavelmente ele ia ter nascido por lá, eu fui morar lá ainda muito pequeno, uma cidade de 15, 20 mil habitantes, e outro dia a gente tava conversando aqui sobre isso, né, a gente nunca imagina as voltas que essa vida vai dar, né, e nem a gente imagina onde nós podemos ir parar, e aí conversamos sobre algumas coisas, acompanhando o canal dele no YouTube, e ele faz coisas bastante interessantes, e daí surgiu a ideia, né, nessa quarentena, por que não trocar algumas ideias aqui, algumas ideias a respeito de carreira na área de tecnologia da informação. Ele que é um cara que tem uma experiência vasta nessa área, apesar de ter essa carinha aí de novo, né, mas ele tem uma carreira profissional sólida, já bem consolidada no mercado de tecnologia da informação, além de ser um cara muito inteligente, então tenho certeza que vai ser um bate-papo agradável aqui de você estar escutando com a gente. E esse momento, eu pensei ele basicamente por uma questão. Você que tá cursando tecnologia da informação, né, bacharelado em sistema de informação, licenciatura em computação, curso técnica informática, ou faz ciência da computação, ou áreas afins, ou mesmo que não tenha nenhuma área voltada pra essa questão, mas tem interesse em começar uma carreira na área de tecnologia, o que você poderia fazer pra ingressar nesse mercado? E se você almeja grandes empresas na área de tecnologia, aonde você deve começar, por onde você deve começar a estudar, o que você deve fazer, pra poder chegar e atingir esses objetivos que são, hoje, sonhos cada vez mais factíveis de acontecer pra qualquer um. Tá certo? Exige de nós disciplina, esforço, estudo, comprometimento. Algumas pessoas têm algumas dificuldades de lidar com essas premissas, mas elas são básicas pra qualquer profissão e pro sucesso de qualquer pessoa. né, mas, sobretudo, fazer o que você gosta é um grande diferencial na vida de cada um. Então, vocês vão ver no bate-papo com o Fernão aí, que ele é um cara super apaixonado pela área de tecnologia, além de também ser skatista nas horas vagas, né, e também fazer um som aí muito bacana, que ele toca bem pra caramba. Tá? Hoje o tema nosso será oportunidades de carreira na área de tecnologia da informação. Ok? Então, hoje eu gostaria de passar um pouquinho a palavra pra Fernão e vai poder falar rapidamente sobre o seu currículo inicial. O que que ele hoje poderia falar dele mesmo e aí nós vamos partir pras nossas perguntas. Cara, o que que eu posso falar, né? Tá, vocês estão me ouvindo bem aí? Tá ouvindo bem, Matu? Tranquilo, tô ouvindo bem. É, pô, primeiro valeusão aí. Cara, no decorrer dessa conversa aqui, vocês vão ver que esse cara aí, que é um cara muito inteligente, na verdade, super bem estudado, super... eu sou um cara mais da filosofia de fazer as coisas e muita gambiarra, então eu acho que é muito bom trocar uma ideia com as pessoas que... não cercar das pessoas que são mais inteligentes e sabem mais que a gente, então... cara, demais, assim. Pra complementar um pouco do ponto de vista da história que você falou, eu sou de Correntina, Bahia mesmo, Matu morou um tempo lá. Cara, eu fui colega de sua irmã, velho. Não sei se não... Foi. Aham, e eu fui colega de Matheus, que é seu primo também. A vida inteira. Todas as... a escola inteira, isso é engraçado. É... eu saí do interior também, como a maioria das pessoas saem pra fazer faculdade. Eu sou graduado em ciências da computação. Eu fiz Rui Barbosa, na propriedade Rui Barbosa, em Salvador. É... graduado em computação, né? Eu entrei pra estudar computação porque eu gostava muito de... eu gostava muito de números, eu gostava muito de internet, e naquela época internet... ainda mais quem morou em Correntina, que não existe muito milênio no interior da Bahia, não. Isso é uma falácia. Porque tudo lá demorou de chegar. Então, era muito difícil ser milênio no interior da Bahia. Mas, é... eu fiz faculdade de computação, é... eu fiz um mestrado no Chile em comunicação. Então, aí mistura um pouco a história. Então, é... eu acabei indo pro Chile porque minha esposa é chilena, na verdade. Então, eu arrumei uma desculpa pra... eu arrumei um mestrado pra ir pro Chile e não o contrário. É... mesmo dentro da faculdade de computação, eu sempre gostei muito da parte de comunicação e da parte web, assim. É... dentro da faculdade, eu nunca me achei. Eu não sei qual é a maioria das pessoas que estão assistindo isso agora, se são alunos, se são pessoal de tecnologia. Eu acho que, depois, quando a gente for afunilando um pouco mais nas perguntas, a gente vai falando. É... eu acho que esse é um dos problemas, assim. Eu não aproveitei mais a faculdade porque eu não achei o interesse em comum com o que eu tava estudando. Assim, eu tinha que escolher alguma coisa. É... e quando eu falo que eu não sou inteligente, eu sou super normal e etc. Cara, eu não passei pra comunicação na Católica de Salvador, assim. Só pra você ter ideia, o tanto que tem muita vaga. Eu acho que é o curso que mais tem vaga em Salvador. Então, assim, ou você acredita que Deus existe, que é o meu caso, e por isso eu não passei. Talvez eu saia em outro lugar. É... mas, assim, é... cara, não mesmo. Fiz computação, um aluno que passou arrastando. Então, assim, se você for olhar pra todas as pessoas que estudaram comigo, elas vão dizer, cara, eu chegava no dia e estudava, passava, ia pra prova final. Não era o melhor exemplo de estudante na graduação, porque eu não... porque realmente não encontrava muitas coisas que eu gostava, né? Nas matérias que eu engajava, normalmente era que tinham projetos reais e que tinham a ver com o que eu gostava de fazer. É... e é uma pena, porque eu... depois... alguns anos depois, quando eu comecei a entender, é... como aplicar tudo aquilo que eu perdi lá atrás, por ter uma... é triste, assim. Tipo, eu fiz uma matéria de inteligência artificial na faculdade que eu não lembro nem o nome do meu professor, cara. Assim, tipo... e hoje é um assunto que eu gosto muito, que eu estudo muito. Então, tipo assim, eu perdi um fundamento super importante a nível acadêmico, porque eu não encontrava, naquele minuto, aplicação pra aquilo, pra aquele sistema, pra aquele... Então, é... eu comecei fazendo site, então, assim, no meio da faculdade eu comecei a me envolver com PHP. É... aí, cara, você faz o primeiro site WordPress, arruma um cliente, você faz o segundo, faz o terceiro. E aí, assim, eu já tava no meio da faculdade fazendo o site. É... e aí, na época, o Orkut lançou uma... uma API de integração pra Ads, e eu tinha um cliente, que era um laboratório, eu ficava no Rio de Janeiro, que eu fiz o site, e eu comecei a fazer algumas campanhas de marketing digital, e aí eu encontrei um pouco... tá... espera aqui, aqui... e aí eu encontrei um pouco que dava pra ganhar dinheiro vendendo serviço. Eu vendi um site, como é cliente pequeno, você vende um site, o cara não paga, paga uma vez, e depois fica dando manutenção pro resto da vida, assim, tipo... e o cara não quer pagar mais. Então, cliente pequeno é... cara, é um saco, assim, você... é bom ter um bocado, mas dá muito trabalho. Então, entrei nisso, aí eu já comecei com... eu conheci os produtos de anúncio, de marketing digital, de... as plataformas de marketing digital do Google, que era o AdSense na época, o AdWords... Aí foi só evoluindo, eu fui entrando nisso, eu acabei começando a minha carreira nisso. Então, assim, todo o... o meu background de carreira, eu entrei numa agência de marketing na área de tecnologia, dentro de... no Chile, trabalhei um ano e pouco lá, trabalhei numa startup, que era um app de experiência de compra, que você escaneava, é... você entrava na loja, escaneava e... e ganhava pontos de milha da Latam pra voar. Aí, startup falhei em sete meses, mas foi uma experiência muito boa. Aí, eu fui pra multinacional, trabalhei na LG, na Electronics, né, de TV, de celular. Trabalhei no Chile dois anos. Depois disso, eu trabalhei na LG do... aí, lá dentro da própria LG, eu arrumei uma transferência pro Canadá, e trabalhei na LG do Canadá um ano e meio, é... um ano e meio, alguma coisa assim. E aí, depois de muito tempo, eu saí da graduação, né, cheguei a trabalhar no mercado brasileiro, né. Saí da graduação, fui embora no Chile, atrás da moleque hoje é minha esposa. É... morei quatro anos no Chile, depois morei mais um ano e meio no Canadá, e, assim, a gente meio que queria voltar, a gente decidiu que tinha que voltar. Aí, eu falei, cara, vou pro mercado brasileiro. Aí, eu voltei pro... pro Brasil, arrumei um trabalho na L'Oreal, uma outra multinacional, também na área de tecnologia, dentro de marketing. Então, assim, toda a minha carreira é tecnologia e marketing, assim, né. Eu tive a sorte de achar algo que eu gosto logo de cara, e fui entrando nisso e foi dando certo, né. E aí, eu trabalhei lá três anos, quase três anos, também, na parte de tecnologia pra marketing. E no começo desse ano, eu... é... eu mudei pro Google, né. E hoje eu trabalho no Google também, dentro de um time de solução de vendas, com um bocado de gente muito interessante e inteligente. também com tecnologia, mas... mas na parte de soluções de venda dos produtos, da... de plataforma de marketing do Google. Acho que eu falei um bocado, mas o mesmo vai... É, falou bem. Falou bem resumido. Agora, só pra tirar uma dúvida, galera, aqui. Você falou de bastante lugares que você trabalhou. E você tem quantos anos? Só pra tirar dúvida do pessoal aí. Eu tenho 30 anos, mano. Olha aí, tá vendo? Olha que história de vida, cara. Com só 30 anos, já tem essa história toda de vida. Muito bacana. Eu tive a sorte... Eu comecei a estudar muito cedo, né. Acho que no interior, algumas pessoas têm isso, né. Tipo, eu tinha 15 anos no primeiro ano. Eu terminei a escola com 16. Então, assim, como foi... É o que eu falei. Foi dando meio que certo. Eu acabei dando essa sorte aí de começar a ser. Maravilha. Que bom, velho. Fico feliz mesmo. Bom, mais ou menos você falou sobre como foi que começou o seu interesse na computação, né. Mas eu lembro de uma história que você contava aí. Lá de Correntina ainda, né. Aquela cidadezinha lá de 15, 20 mil habitantes. Aliás, eu recomendo muito, muito, pessoal. Que vocês um dia conheçam, tá. Lá tem um rio maravilhoso. Uma natureza que é invejável. Até hoje, eu nunca vi um céu, um pôr do sol mais bonito do que o de Correntina. Sinceramente, lá é muito legal. Aí eu queria perguntar o seguinte. De onde foi que começou o seu interesse especificamente pela área da computação? Você decidiu fazer computação por quê? Cara, então, eu tive meu primeiro trabalho na web, assim. Eu já sou... Por mais que eu falei que a gente era milênio lá do interior da Bahia, né. Porque, tipo, cara, quem teve internet de escada e morava na capital tinha o luxo de, pelo menos, conectar no final de semana. E pagar o pulso. E poder ficar conectado o dia inteiro e tal. Mas quem morava no interior não tinha essa graça. Porque era interurbano. Então, você estava pagando uma ligação interurbana. Você pagava 64 centavos. Cara, tinha provedor que você pagava 50 centavos por minuto. E, na época, o salário mínimo era 180 reais. Tipo assim, a gente está falando de muito dinheiro. Cara, eu sou de uma família super simples. A gente dividia sempre as coisas. Eu tenho outra irmã. Então, assim, internet não era algo... Quem tinha internet em Correntina no começo... Eu tinha um amigo. O pai dele era lá do interior. O pai dele era o gerente de um dos bancos lá de Correntina. E, por conta disso, ele era uma das poucas pessoas que tinha internet em casa. Então, antes dele ter internet em casa, a gente tinha um grupo onde a gente... Imagine que loucura isso. Você juntar oito pessoas para ir em um computador para acessar meia hora, todo mundo junto. Então, eu ia ficar com cada vidro da Bahia. É, cara. Isso é complicado. Era complicado. Você pagava 30 reais para ficar uma hora conectado. Tipo, às vezes... De novo, o salário mínimo era 180. E a gente ia revezando. Conectava na minha casa. Depois ia para a casa do outro. Então, assim... Aí, depois do espaço, a gente... E aí, nessa época, eu conheci o Mirk, né? O Mirk, não. Não ia ser, né? O Mirk porque era o app que a gente usava. Então, assim... Na época do Mirk, cara, era tipo... Você entrava e conversava. Aí, no próprio Mirk, você tinha os... Não sei... A galera que está assistindo na idade que tem. Mas você tinha os canais. Os canais de hacking. Onde você arrumava senhas para poder... Conectar na internet grátis. Então, assim... Todo o tempo que a gente tinha pago na internet... Era tentando conseguir mais tempo para ficar na internet. Tipo, assim... É isso aí. Eu comecei meio que por aí. Aí, esse meu amigo, o pai dele... Por conta do pai dele trabalhar no banco... Ele conseguiu um... Ele tinha internet em casa. Então, a gente se reunia na casa dele. Tipo, ia para lá. Passava a noite. É madrugada. E aí, a gente se envolveu um pouco na comunidade do Mirk. A gente era OP de alguns canais. A gente era bem... Bem... Bem aqueles... Um pouco mais nerdzinho, assim, né? Acho que começou por aí. E o Orkut, etc... Meio que vinha depois. Eu me envolvi com banda. Então, eu tinha banda. Então, na época de banda, você tinha que ter Orkut. Então, a gente... Cara, era super pesado. A gente personalizava as partes de mais pêsse. Meio que nesse caminho aí, Igor. Legal, legal. Você lembrou bem de uma fase, assim... Que a gente era feliz e não sabia, né? Porque a internet tinha todo um brilho, assim, né? Era todo um universo que se descortinava, né? Hoje, cara... Hoje, é tipo assim... É tão... Claro, cada dia está melhor. Eu não sou saudosista, né? Eu acho que o tempo vai passando e as coisas vão melhorando. Mas, assim... A forma como você descobria as coisas... E o tempo das coisas era, tipo assim... Cara, meia hora conectado... Numa internet de escada... No interior da Bahia... É equivalente a 30 segundos da internet de hoje. Sim. É... O espaço que você tem é bizarro. É, verdade. Tinha que ser um verdadeiro MacGyver, né? Você tem que, desde cedo, dar uma hackeada, né? Saber meio que se livrar, assim... Verdade, verdade. Bom, você falou um pouco aí, antes, sobre a sua experiência acadêmica, né? Você falou que cursou a graduação na Rui Barbosa, aqui em Salvador. Percebendo a ciência da computação, correto? Isso mesmo. E depois você foi fazer mestrado no Chile, na área de comunicação, correto? Isso. Joia, tinha uma dúvida, assim... Dessas coisas que você aprendeu na faculdade. Você falou de algumas coisas que você deveria ter aproveitado mais e que hoje você vê que no mercado faz muito sentido e que, na época, a sua maturidade não permitia enxergar. Isso acontece com todo mundo, né? Todo mundo olha pra trás e diz, meu Deus, aquela estrutura de dados era pra eu ter aquele algoritmo de ordenação. Meu Deus, como eu já não entendi aquilo ali, né? E hoje, na vida profissional, você precisa disso muitas vezes, né? Na otimização de algoritmos ou até mesmo pra pensar em soluções computacionais, pra prover alguma demanda. E eu queria só que você falasse um pouquinho sobre agora, sobre a sua experiência profissional, quando você terminou a faculdade. O que você esperava de mercado e o que foi que você acabou encontrando? Cara, eu sou um exemplo bem... não sei se ruim, mas diferente, assim, porque dentro da faculdade, estando na faculdade, já antes de terminar, você falou engraçado, você falou de estrutura de dados. Cara, eu peguei estrutura de dados 1 e essa é a matéria que, lá na minha faculdade, divide quem fica e quem sabe. Não sei se isso é normal em todas as outras faculdades. Cara, então, eu fui estrutura de dados em C, tinha que trabalhar com ponteiro, tá? O meu interesse por tecnologia, ali naquele minuto, eu ainda não entendi. A única coisa que eu tinha, sendo full transparent, é assim, cara, isso é uma faculdade particular e meu pai já pagou a metade do curso. Vou terminar isso aqui. Mas, assim, o que eu saí dali foi com um background de tecnologia muito bom para poder aplicar em várias coisas. Eu acho que isso foi o que me deu... que me diferenciou, assim. Se eu fosse um programador dentro de um universo de programadores, eu seria muito ruim, eu sou muito ruim até hoje. Porque, dentro desse universo, eu sei que não é o melhor que... não é o meu melhor. Mas o que eu levei dali foi o seguinte, um background de tecnologia. O que eu entendia de tecnologia, dentro de várias áreas de negócio, dentro de várias áreas de marketing, na área... É muito maior do que uma pessoa que estudou, normalmente, publicidade, etc. E casou do mundo estar mudando para lá. Até que... como é que eu enxergo isso hoje, mais ou menos, assim? Sabe quem trabalha no mundo corporativo? Tem sempre aquele cara que era o mais espertão de todos, que manjava mais de Excel. E o cara era o hacker do Excel e... Então, tipo assim, eu saí com um step a mais daquilo. Porque eu conseguia trazer integrações do mundo exterior para dentro dos problemas que a gente tem. Então, assim, foi um pouco do que eu levei. Eu também não sabia. Eu sabia que eu não queria ser programador por programador. E aí é um lance que... Eu não sei se a gente vai entrar nesse assunto, mas é... É onde as faculdades de tecnologia nos modelos que a gente tem aqui. O Brasil é bem assim. Ele te mostra um mercado de ser programador só. Enquanto tecnologia é um aspecto de todas as áreas. Então, eu tive a sorte, entre aspas, de... De poder sair de lá falando, cara, eu gosto de internet. E eu tenho um background de tecnologia. O que eu vou fazer com isso? Exatamente. Então, assim, você conseguiu ter uma boa visão sobre... Porque, assim, eu como aluno e hoje como professor também da área de computação, a gente observa assim. Como aluno eu já tinha feito curso técnico, então eu fui para a faculdade com uma bagagem, assim, de boa parte das disciplinas técnicas. Eu já tinha cursado no ensino técnico. Tudo bem que é um aprofundamento um pouco menor. Mas já sabia do que se tratava o assunto. E já estudava também. E o meu objetivo era sugar o máximo que eu podia daquelas informações, porque eu já tinha um pouco de experiência no mercado e já atuava em algumas coisas. Como técnico, né? Era técnico de forma de manutenção, de redes. Aquele cara que fazia tudo. Tudo que aparecesse, a gente tem que fazer. É o que eu falei. Exatamente isso aí. Só que aí na faculdade, quando você senta para ouvir os professores, e aí eu vi, assim, tinha uma galera que era nova, que chegava sem muita maturidade para entender o mercado de trabalho, as exigências que o mercado de trabalho tem de você enquanto profissional. E hoje eu percebo que por mais que a gente fale, por mais que a gente diga para o pessoal, ó, gente, eu já estive nessa cadeira que você está aí sentado, e eu ficava na sala de aula conversando. E isso não foi legal, sabe? Assim, hoje não, acho que desde sempre, quando você está escutando alguém falando, sobretudo em uma sala de aula, parece que você está ouvindo uma televisão, né? E você pode ignorar ela ali, e depois você liga de novo, liga e desliga, né? A audição seletiva funcionando assim, e tem muito disso do interesse, como você falou aí agora, né? Você já tinha uma expectativa, um interesse seu, e as coisas não bem que casavam. E é uma grande dificuldade hoje do meio acadêmico conseguir aliar mercado de trabalho e ciência. No que pese, a ciência é uma aplicação no mercado de trabalho, mas as demandas do dia a dia, né? Do que os clientes trazem é muito diferente do que existe no meio acadêmico. Então, por exemplo, lembrando aqui do que eu estudei e do que hoje eu ensino de computação, e vendo o exemplo que você estava fazendo lá no seu canal no YouTube, né? Gente, quem não conhece ainda, Fernão tem um canal no YouTube também, recomendo que vocês dêem uma passadinha lá e vejam os materiais que ele tem lá. Coisas muito legais mesmo. Tenho aprendido muito com esse cara aí. Olha só, então, aquele programinha que você fez, né? Uma integração do Telegram com aquela nota fiscal de compras de um supermercado. Você escaneava a nota fiscal e ela automaticamente tirava aqueles itens ali e jogava pra você na planilha. E aí depois você estava falando que queria usar aprendizado de máquina e inteligência artificial pra gerar uma reação a partir dali. Pra que ele pudesse analisar as questões... Vamos dizer assim, você comprou leite em um dia. Passou duas semanas, aquela quantidade de leite provavelmente pode ter acabado. Então, ele poderia te avisar alguma coisa, né? Com base no seu consumo, um exemplo. Mas você poder dar inteligência ao algoritmo, e hoje é uma coisa tão fácil de fazer. Eu lembro também das minhas aulas de inteligência artificial. Eu lembro que foi a matéria que mais me fascinou na faculdade. E eu lembro o nome do meu professor, tá? Renato Novaes. Eu lembro muito dele. Hoje é meu colega aqui no IFLA também. Um cara brilhante também, inclusive. Gosto muito dele. E quando ele falava de inteligência artificial, e a gente pensava na implementação, na época até ele tinha passado pra gente um trabalho pra fazer uma aplicação em Java usando inteligência artificial. Eu creio que ele foi muito bondoso nas notas. Porque o que a gente fez foi mais um algoritmo IF, ELSE, do que necessariamente algo inteligente ali. Mas hoje, o que você mostrou lá no seu canal, das possibilidades que a gente tem de ferramentas prontas pra utilizar, e cada vez que passa o mercado tá fornecendo isso pronto pras pessoas, é muito mais pro cara. Ele tem uma noção geral do mundo, né? Pra ele conhecer o negócio que ele tá trabalhando, e que ele seja um cara bom em pensar em soluções. Pensar em soluções. Então, não necessariamente um cara que sabe ficar ali programando. Não que não seja importante. Eu acho que a faculdade é um treinamento, né? É um treinamento pra mente do cara acostumar-se a pensar computacionalmente. Mas ela tem um momento no mercado de trabalho que ela tem que dar um pause, ela tem que ficar rodando background, como você falou. E aí, tem que ter uma cereja do bolo, tem que ter outras camadas de conhecimento. E eu acho que uma das coisas que mais destaca você no mercado de trabalho, é exatamente isso, né? Você veio com um bom background de tecnologia, e soube se colocar no mundo à disposição das necessidades que tinham, né? E as empresas que foram suficientemente inteligentes, elas perceberam isso em você, e eles captaram pro trabalho. Então, acho que isso foi um posicionamento muito inteligente da sua parte. Você pode dizer que isso foi obra do acaso, né? Mas... Acredito mais no timing da coisa do que... Mas, se a gente parar um pouco e fazer previsões na área de informática, que é um troço meio complicado, raríssimas pessoas do mundo conseguem acertar alguma coisa nesse sentido, né? Mas, hoje, você apostaria em que tipo de tecnologia que você hoje no mercado corporativo está vendo, em que um cara na graduação dizia assim, ó, eu tenho que prestar atenção mais, ou talvez eu tenha que me dedicar com mais atenção nessa área especificamente, porque hoje o mercado está pedindo, e parece que a curto prazo vai ter uma grande demanda disso. Cara, o que que eu posso falar de agora já, assim? E eu não sei o quanto os cursos de... E de novo, assim, voltando pro lance do acadêmico e da realidade. Eu tive uma matéria de web na minha graduação inteira, assim... E ainda era Java. Então, tipo assim, já era ruim, ainda era Java. Então, assim, a galera que gosta de Java e vai pirar, mas assim... Já não era bom, ainda era Java, só pra você entender. Então, assim, hoje, cara, hoje tem muita demanda. Então, assim, é muito mais... Eu acho que vai entrar em outro tema também, que é mais de sair... Cara, eu posso falar... Vamos falar do mercado de Salvador. Eu terminei a faculdade e, assim, o mercado de Salvador é um mercado bem Java, inclusive. Da Bahia como um todo, assim. É um mercado menor. Mas, assim, é muito... Ele é muito limitado nesse sentido. Então, tem muita... Tem muito trabalho de Java em Salvador? Tem. Mas tem tanta coisa interessante fora dali. Cara, toda a parte de JavaScript, toda a parte de Python, com a ascensão de Python, com a parte de inteligência artificial. Mas o mercado tá tão... Tá tão... Tá tão bom em certos aspectos. Se você estiver disposto a... No Brasil, o mercado, ele é mais centralizado nos grandes centros. Então, assim, quando você tá em mercados menores, você tá limitado. Quando você vai nos mercados maiores, tem muita opção. Tipo, o cara vem pra... O cara vai pra São Paulo, pro Rio. São Paulo muito mais, mas Rio, São Paulo, essas grandes capitais... Cara, o cara com dois anos, ele troca de trabalho e dobra o salário. E aí, eu tô falando assim, tecnologias... Tem muita coisa em ascensão, cara. JavaScript tá em ascensão como um todo. Tanto front-end quanto back-end. A parte de inteligência artificial, cara, muito, tá estourando. O que eu não tive visão na faculdade, de novo, era aplicar tudo isso. Então, tipo assim, você sai da faculdade... Eu saio da faculdade ainda... Talvez hoje seja diferente, porque, cara... Foram 10, 11 anos atrás... Então, assim... Talvez hoje seja diferente. Mas quando eu saí de lá, era assim, cara... Você ia trabalhar... Ninguém desenvolvia o web, quase. Tinha duas ou três empresas que continuavam fazendo... Cara, enquanto isso, você via que... A ascensão da internet, um bocado de sistema... O mercado de salvador super parado. Eu tinha um monte de coisa acontecendo fora dali. Então, assim... E era engraçado, porque na faculdade eu já escutava, assim... Cara, essa é a profissão do futuro. Essa é a profissão do futuro. Mas você olha... Eu tenho... É o que eu falei pra você. Eu tenho... Cara, eu tive colegas, assim... Eu tive um ou dois colegas que eram, assim... Brilhantes. Assim, brilhantes, brilhantes mesmo. E tive muitos outros que eram bem inteligentes. Essas pessoas em um ambiente diferente estariam muito... Eu não vou falar muito melhor, porque quem sabe o que é melhor ou o que é pior é cada um, né? É relativo. Então, eu não vou entrar nisso. Mas, assim... Desde o ponto de vista profissional, eu trabalho com pessoas menos competentes do que essa galera. E, simplesmente, por um fator geográfico, um fator de cultura, etc... Eles não dão quando é certo esse tipo de coisa. Então, assim... Eu saí um pouco da pergunta. A pergunta é, cara... O que que, na minha visão, tá pipocando hoje, cara? Se você tá querendo focar, um... Em tecnologia por tecnologia mesmo... Tem muita coisa acontecendo em tudo. Em Java, em JavaScript, em Python, em tudo. Tem muita oportunidade. Mas, o que eu gosto mais de frisar e que a gente não olha enquanto a gente tá dentro da faculdade é... Com o conhecimento que você tem de tecnologia, você pode aplicar em várias outras áreas. Cara, os diretores de marketing de grandes companhias hoje estão na computação. Olha que loucura. Diretores de comunicação, diretores de... Então, assim... Tem muito espaço pra ter o conhecimento de tecnologia que você tem e você aplicar em outras áreas. Eu acho que é por aí que é bom dar uma pensada. Entendi. Muito legal. E, com relação ao mercado fora do país? Você passou um tempo trabalhando no Canadá, trabalhou também no Chile. E, com relação à expectativa? Muita gente que, além de você, eu tenho um outro primo também, que tá em Portugal. Ele trabalha com desenvolvimento lá. E tem um grande amigo, Fabrício, que ele tá em Portugal e agora tá na Alemanha. Ele trabalha na área de redes de computadores. E conversando com eles também sobre as experiências e tal. Então, existe muito... E essa demanda hoje de muitos brasileiros indo pra Portugal, Canadá, né? Indo pra Irlanda, alguns indo pra Inglaterra, por conta das propostas de trabalho na área de TI. Existe muito a questão da expectativa. Você que passou um tempo fora aí, né? Canadá, Chile... O que você tinha de expectativa e, quando chegou lá, você viu que não era nada daquilo com relação ao ambiente de trabalho e às demandas? É muito diferente do nosso mercado? Cara, então... O que eu posso agregar que é a minha experiência, né? Não é a verdade. É um ponto de vista só. Sim. Quando eu fui trabalhar no mercado fora, fui com uma perspectiva diferente. É muito diferente a gente entrar numa conversa de cara que quer emigrar e quer ir embora do Brasil, etc. E o cara que quer uma experiência diferente e tá disposto a entender o que vai acontecer com o mundo. E se amanhã ele tiver que voltar, ele voltou. E quando você enxerga o mundo dessas duas formas diferentes, você tem resultados diferentes. Porque o cara que o sonho dele é emigrar no Canadá, eu tive a experiência. Muita gente que emigrou pra lá, você chega lá, você emigra e pronto. Você realizou o seu sonho de vida e aquilo ali. E a gente foi com outra visão. A gente foi com a visão de viver uma coisa nova. Então, assim, vivi o mercado de lá, entendi um pouco o mercado de lá. O mercado do... Se a gente for falar de mercado por mercado, de tecnologia, o mercado do Brasil não tá saturado. Tem muita oportunidade. É o que eu falei. Você precisa estar disposto a se locomover ou sair um pouco da zona que você tá, etc. Em termos de tecnologia, você tem grandes empresas. Então, você tem aqueles tier 1 que a gente chama, as top 1s, que são as empresas que vão na frente. Essas empresas a nível de tecnologia estão super avançadas. Você tem startups que hoje... Olha que louco. Você tem startup que tem tecnologia hoje mais avançada do que grandes empresas. Porque elas têm mais flexibilidade de trabalhar, de alterar código, de alterar tecnologia, de alterar metodologia. Então, assim, mercado por mercado, você tem mais mercado em lugares onde você tem mais desenvolvimento econômico. Então, assim, cara, com certeza os Estados Unidos vai ter mais vaga. Com certeza... E maiores, né? Tipo assim, com certeza mercados europeus que são mais pra frente vão ter mais vagas. Mas, assim, o Brasil tem vaga demais. Se o cara quiser pensar, tem. Então, assim... Agora, o outro ponto de vista é o ponto de vista de experiência, né? Que, assim, cara, é super bom você entender porque os mercados também têm suas peculiaridades. É o que eu falei, acabei de falar. O mercado de Salvador é bem java. Bem java. Quando você vem pra cá, pra São Paulo, por exemplo, já é menos descentralizado. Porque tem de tudo, tem um pouquinho de tudo. Então, é interessante porque, assim... Quando você vai falar dos Estados Unidos e etc... Cara, tem tanto mais de tecnologia, né? Tanta mais coisa acontecendo. Então, assim... Eu... Antes da experiência internacional, eu valorizo muito a parte de entender... De viver uma experiência nova e tentar entender como é que eu me funciono. E, assim... Pra isso acontecer, a única barreira... Hoje, o mundo tá muito global, assim... A maior barreira é o dia 1, mesmo. Cara... Na área de tecnologia... Um cara até entrou aqui e fez um comentário. Ele trabalhava comigo e agora ele vai em Portugal. Eu não sei se ele ainda tá aqui. É... Mesmo... Cara... Ele trabalhou comigo lá... Lá no Rio. É... Na L'Oreal, né? Nosso time lá de tecnologia... Cara, todo dia. Todo dia. Todo dia não. Mas uma vez por semana, ele tinha a oportunidade do LinkedIn, assim... Da Califórnia, da Irlanda... É... E aí... Todo dia, assim... É... E ele... Eu que falei... Trabalhava com JavaScript, né? Era o FreeStack. Trazia front e back-end. É... E ele tinha... Cara... Todo dia tinha a oportunidade pra ele ir lá e no Brasil. Então, assim... Ele... É muito mais um lance... Cara... Vou viver uma experiência diferente. Deixa o mundo tá muito global. Para a área de tecnologia... A barreira é o idioma, assim... Com certeza. E isso é uma coisa que eu queria te perguntar. Você... No seu currículo tem lá... Espanhol e inglês. Hoje, você sente necessidade de algum outro idioma... Na sua carreira? Ou esses aí... Contemplam? Cara... Assim... Eu... De novo, assim... Eu fui... Muita sorte. Assim... O inglês, ele é... Ele é o... O básico, né? Ele é... É... Assim... O básico é o primeiro... Que você tem que aprender... É... E o espanhol, ele... Cobre... Basicamente... O que o inglês não cobre. É... É bizarro, assim... Tipo... O... O... E esse nosso inglês é um outro ponto importante... Que talvez é válido conversar, sabe? Assim... É... Eu tenho um outro amigo também... Esse é... Cara... Esse é um amigão meu... Ele é... Ele é do... Da família dos Java aí... Mas ele é muito especialista... Ele é muito bom, assim... Esses vídeos que eu faço assim... Toda vez que eu tenho um problema... É... Mais específico... E... E... Que é relacionado a um algoritmo, etc... Eu vou lá ali pra ele... Fala... Véi... Me ajuda aqui... Eu tenho uma hora tentando solucionar isso... Ele vai lá... Olha... Cara... Super rápido... Mata e... Já me passa... E... Desde que eu terminei a faculdade... Na época da faculdade... Ele já trabalhava... Já era bem... Bem... Bem pra frente, assim... É... E ele sempre me falava... Cara... Eu vou estudar fora... Eu preciso estudar inglês... Eu preciso estudar inglês... Eu preciso estudar inglês... Foram 10 anos, cara... Assim... E nesse meio termo... É o que eu tô falando... O cara é muito mais inteligente que eu... Muito... E assim... Nesse meio termo... Eu... Enquanto eu tava na faculdade... Tinha um programa... Que se chama... Work and Travel... Então assim... Como eu falei... Cara... Só de família simples... Eu não tinha... É... A gente... Cara... A gente nunca faltou nada em casa... Nem nada disso... Mas... A gente não tinha... Naquela época... A condição de pagar um curso de inglês fora... Não... Mas existia um programa na faculdade... Que se chamava... Work and Travel... Que você... Nas férias da faculdade... De dezembro a março... Você podia aplicar... Para um... Para um visto... De trabalho nos Estados Unidos... Aí você trabalhava com qualquer coisa... E eu... Trabalhava com... E eu... Fiz isso... Assim... Eu ia em dezembro... E voltava a março... Então eu trabalhava na estação de esqui... Na operação do teleférico... Assim... Subemprego mesmo... Mas assim... Foi a forma que eu encontrei... De viver três meses nos Estados Unidos... E aprender o idioma... E isso... Isso mudou minha vida... De forma... De uma forma muito drástica... Assim... Porque... Eu tinha feito... Alguns livros de CCIA... Enquanto eu morava... Mas isso aí... Mas isso aí... Foi tipo assim... O grande pulo... Porque eu fui uma vez... Trabalhava com a grana que eu recebia lá... Eu pagava a viagem... Inclusive... Então assim... Eu lembro que a primeira vez... A gente fez... A gente... Meu pai pagou... A gente parcelou em doze vezes... Só para você ter ideia... Uma viagem assim... E eu conseguia a grana... Para pagar a parada... Então assim... E eu fiz isso mais duas vezes... Tudo... Eu ia dezembro... Voltava a março... Eu ia dezembro... Trabalhava na mesma empresa... E foi inclusive assim... Que eu conheci a minha esposa... Assim... Mudou minha vida... Brutalmente... Uma... Porque... Eu acabei indo para o Chile... Eu acabei... Por conta dela... E etc... E ao mesmo tempo... Abriu muitas portas... E quando eu cheguei no Chile... Eu lembro que eu vintei no mestrado... Eu estava tentando trocar o meu visto... Para trabalho... Começar a trabalhar... E um colega meu do mestrado... Aplicou junto comigo... O cara era chileno... A gente basicamente... Tinha mais ou menos... A mesma experiência... A mesma experiência... Só que eu falava em inglês... E ele não... Ele aplicou para um trabalho... E ele falou... Cara... Eu apliquei para essa vaga aqui... E nunca me chamaram... Tem umas duas semanas... Aplica também... Eu apliquei... E os caras me chamaram... Eu passei na vaga... Antes dele... Então eu entrei... Ele mesmo me indicou... E depois ele entrou também... Eu ainda entrei antes que ele... Porque eles precisavam... De alguém que trabalhasse... Com uma conta nos Estados Unidos... Então assim... Tinha que falar em inglês... E etc... Abriu muito... E hoje... No mundo... E na bolha... Do mundo corporativo... De tecnologia... Que eu estou... Todo mundo fala... Não é mais... Igual antes... Que é um diferencial... Hoje todo mundo fala em inglês... É... Por mais que seja... Chutar cachorro morto... Mas falar que é necessário... Ter um idioma... Em inglês... Como básico... Para o mercado de trabalho... Na DTI... Por mais que você trabalhe... Só dentro do Brasil... Mas hoje... Grandes empresas... Atuam aqui dentro... E você vai ter que conversar... Com gente do mundo inteiro... Você vai trocar ideias... Com o pessoal que está na Índia... Você vai falar com o suporte técnico... Que está nos Estados Unidos... Ou no Japão... Ou na Índia também... E aí você vai ver o sotaque... De um indiano falando inglês... Que é igual o baiano... Falando inglês também... É muito parecido... Aí você vai falar com o japonês... Vai falar com o chinês... E todo mundo está falando inglês... E eu percebo que... Aqui... Na nossa realidade... As pessoas... Meio que vão levando isso... Na banho-maria... Achando que não... Que vão terminar... Que vão achar um emprego... De oito horas por dia... Vão ganhar... Tem uma expectativa... De ganhar razoavelmente bem ali... Mas... A gente sempre está... Reforçando a ideia... O mundo... É globalizado... Você pode trabalhar... De dentro da sua casa... Home office... E atender o mundo inteiro... E você vai ter que... Saber... Comunicar-se com essa galera... E eles estão falando inglês... Basicamente... Cara... Esse exemplo que eu falei... Desse meu amigo... Que eu acabei não concluindo... Que a gente tornou outra linha de raciocínio... É real... Ele ano passado... Ele vivia falando... Eu fiz a primeira viagem... Ele falava... Pô... Quero viajar... Fiz a segunda... Passaram dez anos... Ano passado... Ele saiu do trabalho... E finalmente ele falou... Cara... Ele foi tirar... E ele tirou três meses... Ou quatro meses... E foi estudar... Inglês fora um tempo... Então ele pegou dinheiro... Foi estudar... E ele voltou para o Brasil... Mas ele já estava... Além do trabalho dele aqui... Ele estava pegando... Uns frela da Alemanha... Por quê? Porque o cara pode comunicar em inglês... É isso... É... E você lembrou bem... Existem alguns sites... De trabalhos... Como o Frela... Por exemplo... O Freelance... Acho que é Freelance.com... Se eu não me engano... E outros... Bem parecidos nessa área... Que você entra lá... E escolhe... Tem várias demandas de trabalho... E você negocia ali... Com o contratante... E o melhor... Muitas vezes... Você está ganhando em dólar... Então... Hoje que o dólar está batendo... É a casa dos R$5,70... Dólar... É... Exatamente... Então... Seria bacana... O pessoal já... Você falar que desenvolve uma grande experiência... Né? E você está atuando no mercado internacional... De dentro de casa... É... E isso... Fazendo em inglês... Né? É... Aí... É... Aí eu queria te fazer uma outra... Uma última... Uma última pergunta aqui... Para a gente ter um tempinho aqui... De perguntas... É... Para o pessoal... Bom... E aí? Trabalhar no Google... Sonho de muita gente... Eu sei... E aí eu gostaria de felicitar aqui mais uma vez... Que Fernão aqui... Gente... Não está falando em nome do Google... Tá? Ele veio aqui... Fala da experiência pessoal dele... Ele como ser humano... Como profissional na área de TI... Que está hoje atuando no Google... Então... Chamei ele para bater um papo... Ele fala da experiência... Dele... Que fez com que ele chegasse aqui... Mas eu tenho certeza que ele ainda é pequeno... Para as coisas que ainda vão acontecer na vida desse cara... Ele é muito fera... É... O mundo tem necessidade de gente como ele... Então ele vai longe ainda... Mais longe do que ele já foi... Inclusive... Né? O que é... Para muita gente... O sonho top... Ele já está aí... No início de carreira... Nessas áreas... Então ele vai muito mais além disso... Sem sombra de dúvida... Então... Fernão... Trabalhar no Google... Você vai no... Quem tem interesse... Vai no Google... Ou vai no YouTube... E dá uma olhada lá... Né? Como é a sede do Google... Aí o cara vê lá... Playstation... Xbox... Sinuca... Cinema... Comida que não acaba mais... Bebida que não acaba mais... Refrigerante pelo menos, né? Bebida alcoólica... A gente nunca ouviu falar... Então... Sucos... Tem comida para vegano... Tem comida para quem gosta de... De churrasco... Tem tudo... Isso... De verdade... É uma expectativa... Ou isso é uma realidade... Porque o dentro do que você puder falar... Claro... Cara... Eu sou... É... Eu acho que é bom falar assim... O que eu estou falando aqui é realmente a minha experiência... Eu comecei agora, né? Então eu também não tenho um... É... E aí eu comecei... Trabalhei três meses... E a pandemia começou... E a gente está trabalhando de casa... Então assim... Eu também não sei tanta coisa assim... Para... 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 Mas assim... O que você falou especificamente aí... É tudo meio que verdade... Sim... Sim... Tem comida... De sobra... É muita comida... Tem muita coisa... Mas tudo isso... Quando você chega lá... Tem muita... Tem outras coisas que... Que você fica surpreso... Então assim... Que é a forma... Isso é só um reflexo da forma como... A empresa enxerga as coisas... Entendeu? Então assim... É... É uma empresa muito global... Então é uma empresa que respeita muito a cultura global... Então você sempre vai encontrar uma forma de... É... De se encontrar respeitado de certas formas... Entendeu? É uma empresa que assim... O Google hoje não é uma startup... Então assim... Ao mesmo tempo que você tem esse contraste de... Cara... Aqui é tudo... Você consegue fazer as coisas... É uma empresa hoje que era muito gigante... Então ela já é mais processual... Hoje... É... Para mover certas coisas... Demora mais tempo... E etc... É... Mas é uma... Mas é uma empresa que tem... Que tem um DNA de diversidade... De coisas diferentes... Muito... Muito forte... Então... A experiência que eu tenho até hoje... É uma experiência muito boa... O que eu acho muito interessante... É que tem... É... É que gente... Eu trabalho com muita gente... Inteligente... É... E mais do que inteligente... Assim... O próprio processo do Google... Ele é um processo... É... Que ele avalia diferentes... Diferentes formas de inteligência... Né? Vamos falar dessa forma assim... Sim... Porque assim... Cara... Não tem só gênio lá... Eu trabalho lá... Então... Tem muita pessoa normal lá... Os caras que são muito diferenciados... Eles são mega monstros... E toda aquela cultura... Cara... Tem também... Claro... Vale... O pessoal que desenvolve produto... E etc... Os caras são monstros... Tem também... Mas no dia a dia... Para uma empresa... Ter o sucesso que ela tem... Ela precisa ter gente de todas as partes... Ela precisa ter gente de todo mundo... Gente que pensa de forma diferente... Então assim... Se a gente pegar as pessoas com os maiores QIs do universo... E botar no mesmo lugar... Talvez não dê certo... A gente tem vários exemplos de casos de hedge funds americanos... Eles pegaram as 4 ou 5 pessoas mais inteligentes do mundo... Criaram um fundo de investimento... E o fundo quebrou... Porque assim... Existem coisas... Que... Existem tipos de inteligência... Que são emocionais... Que são... Você lidar com o negócio... E fazer... Falar com as pessoas... Então assim... Hoje foi engraçado... Eu tive um... Uma conversa com o meu chefe... E falou... Cara... Um dos meus maiores desafios... Que eu tive aqui na empresa... É... É o fato de você performar... De você performar... Em alta... Tá performando em alta performance o tempo inteiro... Então ele falou assim... Não tô falando de trabalhar mais... De trabalhar muito... E etc... Acontece... Mas não é isso... É de você o tempo inteiro... Tá se dedicando em balancear um pouco... O que... O que você tá contribuindo junto com todas as outras pessoas... E entregando valor... E entendendo qual o seu papel dentro de um todo... Então assim... É... Isso me fez pensar um pouco assim... Sabe... Exige de você um... É... Tipos de inteligência que são... Que são diferenciados... De... É... Comunicação... De etc... De... É... Não só a parte de como é que você soluciona problemas... E como você é criativo em solucionar problemas... Mas a parte de... De se comunicar... De entender um pouco... De ter a sensibilidade... Do negócio dos clientes... De pensar um pouco nos clientes primeiro... Então assim... Essa parte eu acho que ela... Quando você entra... Você tem esse baque inicial... Que é o que você falou aí... Que é cara... Que lugar é insano... Então é um estudo de música... Tem... É... Refeição três vezes no dia... Mais um bocado de sessões... Que a gente chama de micro-kitchens... São as micro-cozinhas... Que tem comida o tempo inteiro... Parece... Você começa... Você questiona algumas coisas assim... Eu brinco às vezes... Eu falo... Cara... Se meu pai viesse aqui... Ele ia dar uma volta e falar... Isso aqui não vai sobreviver não... Isso aqui não tem como bastar... Porque cara... Tem acute... Parece... É coisa assim... Tipo... Tem tudo... Assim... Tem... Mas quando você começa a aprofundar... Você vê que isso é parte da cultura... Mas não é o todo... Entendeu? Assim... E assim... Eu ainda tenho muito que aprender... É o que eu falei... Eu comecei agora... Tenho muito que entender... Sobre a cultura da empresa... Mas eu tive muita sorte também... Porque eu caio num time... Muito... De pessoas muito boas... Te dá a impressão... Te dá... Cara... A impressão que eu tenho é... Cara... Se todos os times aqui dentro... São como esse time... Tá explicado um pouco o sucesso da empresa... Porque eu tive... Eu tenho o privilégio de trabalhar com gente muito boa... De coração... De mente... Assim... Sabe... Não só... E inteligente também... Recentemente... Eu terminei um curso do Google... Na área de suporte de TI... E... Os instrutores do curso... Eram profissionais do Google mesmo... Que dedicaram a parte do seu tempo de trabalho... Para fazer os treinamentos... Os vídeos... E o material de instrução... E eles fizeram questão de colocar... Pessoas com mais diferentes perfis... Ó... Mulheres... Homens... Pessoas de diversas etnias... Raça... Cabelo... Estatura... Gente... Gente... A gente vê... Todo... Para mostrar... Para dar uma informação para todos nós... Que o Google respeita as diferenças... E que o Google valoriza... Muito mais do que respeitar a diferença... Ele valoriza... E estimula... Que dentro do seu ecossistema... Tenham bastante pessoas diferentes... E uma coisa bacana que eu vi... Eles falaram também... Foi que não era necessário... Inicialmente... Para muitas áreas... Que o cara tivesse... Formação... Na área técnica... Que boa parte do que eles iriam precisar... Eles poderiam... Formar e treinar... O pessoal naquela tecnologia... Mas o importante... Era... Algumas... É... Alguns tipos de inteligência... Como você comentou aí agora há pouco... Inteligência emocional... Lógica... Inteligência de relacionamentos... E outros aspectos... Que eles valorizam muito mais... Que vão funcionar... Do que simplesmente... O aspecto técnico... É... Acho que o link dele caiu aí... O quê? Não... É... Para mim... O seu link está... Está borrado aqui... Achei que você tinha caído... Ah não... Estou aqui... Não... Com certeza... Cara... O tempo que eu tenho lá... Eu consegui enxergar isso... Tipo... É... Tem... Tem muita gente... Muitos backgrounds diferentes... E assim... Não é... Não é fácil... Porque ao mesmo tempo que você... Cara... É um business... É uma empresa... Ao mesmo tempo que você quer ter... Os melhores profissionais possíveis... Você quer garantir... Que exista... Uma diversidade... De tudo isso... Então... Quando você traz isso... E acho que isso é uma outra conversa... Mas quando você traz o... O... A parte de... Sócio-econômica... A realidade do país... E traz para uma empresa dessa... O que é o natural? É você terminar com as pessoas... Que estudaram nos mesmos lugares... Que falam inglês... Que tem... Então assim... Existem programas lá dentro... Inclusive... Para incluir essas pessoas... Que... Por exemplo... Que... Cara... Não falam inglês... Que... Então assim... Existe uma preocupação lá dentro... De como é que... De como é que ser inclusivo... Mas de novo... Essa é a minha percepção... Não estou... Não estou falando... Como uma... A pessoa... Tranquilamente... Pessoal... Algumas pessoas fizeram algumas perguntas aqui... Um pouco... E eu vi que alguém perguntou... Qual era o nome do canal de Fernão... O Fernão tem algum nome específico... Para o seu canal? Cara... Eu sou o único Fernão Guerra do mundo... Você pode colocar... Qualquer coisa que apareceu... Fernão Guerra... Você vai me achar lá... Você vai achar fácil lá... Beleza... Então a gente... Guerra... Tudo é Fernão Guerra... Pronto... O canal dele então... No YouTube é Fernão Guerra... Só procurar ali... Você acha fácil... Alguém falou... Alguém perguntou alguma coisa mais aqui sobre... Eu acho que já perdi a pergunta aqui... Alguém perguntou se a live ia ficar salva... Gente... Eu vou deixar salvo sim... Obviamente... Não vou perder... Essa preciosidade aqui... E vou deixar lá no canal... E depois eu compartilho com vocês aí o link... Tá bom... Alguém tem alguma pergunta... Para fazer aí para a Fernão... Se alguém tiver alguma pergunta... A gente ainda tem mais um tempinho aqui... De uns dois minutos... Se alguém tiver alguma pergunta... Fique à vontade... Tá bom... Pode só falar aqui no chat... Fernão... Então... Enquanto o pessoal... Fala alguma pergunta aqui... Tinha interesse... Olha aí... Quais os procedimentos iniciais... Para quem quer uma vaga no Google... Você tem... Você pode falar... Alguma coisa sem se comprometer... Ah não... Claro... É... Então... Tem o jeito... Tem algumas formas... Uma entrando no site lá... E aplicando... É o... É meio que... É o... O caminho mais comum... Mas assim... Eu acho que não... Eu não entrei dessa forma... Então assim... Eu acho que é válido... É... Entender que tem... Sempre tem... É... Tem menos... Tem mais gente querendo... Do que vaga para todo mundo... Então assim... É... Como é que você encontra... Uma forma de... De que pelo menos... Te beijam primeiro... Tem... Tem... É... Então tem um programa de... Lá dentro tem um programa de... De referral... De... De indicação... Então que a pessoa... Normalmente... Consegue indicar... Tem a própria vaga do site... O sistema é interessante... Então se você... Fizer o seu currículo lá... E botar no sistema... Ele vai tentar já ler... E fazer um filtro... É... Mas eu acho que é importante... Você... Se destacar nos seus projetos... Extracurriculares... Assim... Sabe... Eu acho que é... É... É mais ou menos por aí... Assim... Tem... Cara... É muito difícil de responder... Porque eu... Eu entrei... Porque eu já era cliente... Então... Um... Eu tinha interface já... Com pessoas que trabalhavam lá... E... Foi um pouco... E foi um pouco através daí... Que eu... Alguém falou... Cara... Tá com... É... Não me falaram direto... Mas alguém... Depois que eu entrei... Eu descobri... Foi que alguém... Que já tinha... Trabalhado comigo... De lá de dentro... Me recomendou pelo sistema... Então assim... É... Eu tive essa... Essa... Essa sorte... Mas dá uma olhada no... No site de carreiras do Google... Acho que é... É... Bota... Bota no Google lá... Carreiras no Google... Vai aparecer o primeiro site... Você pode filtrar lá por mapa... E etc... Sim... Eu acho que daqui a um tempo... Eu vou saber mais... Sobre isso... Que... Beleza... É... Rogério... Rogério... A sua pergunta foi respondida aí... Ok... É... Alguém falou mais algo aqui... A Iana falou que tá mandando a live... Parabéns... Valeu Iana... Obrigado aí pela sua participação... Carmina também tá falando aí... Ó... Sim... Alguns amigos meus... Precisam ver essa live... Acho que todo estudante de computação... Precisa ver essa live... E... Muitos profissionais também... Precisam ver... Pra entender um pouquinho mais... Desse mercado tão dinâmico... Que a gente tá passando... Ó... O Geode perguntou o seguinte... Ó... Deixa eu ver aqui... Não perdi aqui... Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui... Ele falou... Ele falou... É... Qual a maior dificuldade... Pra quem está saindo da faculdade... Pra conseguir boas vagas... Sem ter experiência... Cara... A gente falou um pouco disso... Mas... De novo... É... Tem a 30... É... Aí você não tá perguntando... Cara... Então... Se a gente tá falando de tecnologia... Tem dois pontos... Um é... A gente tem muita vaga... Muita vaga mesmo... Se você tiver disposto... Se você tiver disposto... Eu não sei onde você tá... Cara assim... Se você tiver disposto a sair... É... Se você... A se locomover de forma geográfica... Tem muita vaga na área de tecnologia... Então... Pensa dessa forma... É... E a outra... E o outro ponto que a gente conversou aqui é... A tecnologia em si... Ela é um meio... Ela... Não... Ela é não... Ela também é um meio... Ela não é só... Ela não é só um fim... Então... Quando você estuda pra... Ciência da Computação... Análise de Sistema... Você termina... Achando que você vai ser programador... Ou analista de sistema... E assim... Não... Você tem um background de tecnologia muito forte... Que pode ser aplicado em qualquer outra indústria... E em qualquer outra área... Então assim... Hoje... Times de marketing... Tem pessoas de tecnologia... Times de pesquisa... Tem pessoas de tecnologia... Times de desenvolvimento de produto... Tem... Tem gente de tecnologia... E às vezes... Cara... E muitas vezes... Você pode ser só um marqueteiro... Com um background de tecnologia muito forte... Ou uma pessoa que trabalha no próprio governo... Mas que tem um background de tecnologia muito forte... Então assim... Pensa na tecnologia como um meio também... Esse é o meu caso... Então... Eu acho que... Eu consigo falar um pouco... Dessa parte... Joel... Tiago... Falou aqui o seguinte... Tenho 33 anos... Sou da área de RH... Mas gostaria de mudar de área... E optei por programação... Tenho ciência aqui... Para que começar... Mas confesso que são tantas opções... Que ficamos perdidos... Poderia dar alguma dica? Cara... Qual o caminho... Qual o caminho mais... É... Um dos caminhos... É... Qual... Eu não gosto de falar assim... Ah... Mas um caminho interessante... É o seguinte... Lá onde eu trabalhava antes... Os próprios times de RH... É... Contrataram... Antes de eu sair de lá... Eu lembro que eles contrataram... Dois estagiários... Que estudavam computação... Uma computação... E outra engenharia... E eles começaram a trabalhar... É... Modelos de... De... Inteligência artificial... Para... Para modelar... A... A retenção de talentos... Dentro da empresa... Olha só que legal... E isso... Não se vai achar dentro de uma área de TI tradicional... Isso é tecnologia... Dentro do RH... E isso vai acontecer... Cara... Em todas as áreas... É... Então... Quando você olha para isso... Assim... Cara... Ou... Você consegue enxergar... Tem que ter muita opção... Assim... Sabe... De... De como você pode implementar a tecnologia... Eu falei também... No começo... Programação... Hoje... Ela é um... Um nível... Um nível avançado... Que você... Um conhecimento a mais que você tem... Que te diferencia de outro candidato em qualquer outra vaga... Então antes... Você tinha aquele cara que sabia um pouquinho mais de Excel... E ele é... Pô... Ele tinha uma vaga... Ele tinha um diferencial... Aí depois tinha uns caras que manjavam de SQL... Então pô... O cara que manjava de SQL... Programava um pouquinho de VBA... Pô... O cara é um monstro... E hoje... Cara... Você tem... Pô... Python... É... Um bocado de biblioteca pronta... A gente falou disso aqui... Se você conseguir conectar essas coisas... Muitas vezes... Você só precisa manjar um pouco de... Encontrar soluções... Que já vão solucionar esse problema... Você não precisa desenvolver ele do zero... Mas com o conhecimento de tecnologia... Isso vai facilitar a sua vida... Então assim... Por onde começar especificamente... Talvez... Dentro do âmbito que você já está... Se você está em RH... Tem espaço em RH... Agora... A não ser que você esteja assim... Cara... Odeio RH... Eu quero sair disso aqui... Aí... Dentro de programação... Tem como se conhecer de outras formas também... Tem um amigo meu aqui... Chamado Carlos Neto... Um excelente profissional também... Ele está perguntando aqui o seguinte... Você pensa em voltar para o Brasil... Gente... Fernão... Ele trabalha no Google... Aqui no Brasil mesmo... Tá? Então... Tem várias no Google... Em diversos lugares do país... Mas ele atualmente está aqui no país mesmo... E... Deixa eu ver se tem alguma pergunta mais aqui... Não... Acho que foi isso mesmo... Ó a filhote... Sathiel entrou aí na live também... Ó a Fernão... Lembra desse sacana aí? Claro que sim... Grande Sathiel... Grande Sathiel... Rogério falou o seguinte... Comenta sobre o mito... Sabe de tudo de informática... Pois existe muitas empresas que pensam assim... É aquela vaga que tem assim... Ó... Que você precisa saber... De... Conta binária... Até... Machine Learning... Cara... Tá cada dia... Assim... Isso... Normalmente essas vagas... São vagas de empresas menores... Né? Então assim... Normalmente as empresas menores... Elas buscam os generalistas... Então é o cara que... É... Ele é... Cara... Ele é sysadmin... Ele é devops... Ele é front-end... Ele é back-end... Ele faz tudo... Então normalmente... São soluções... Menos complexas também... Então é um... É uma forma de... Isso é... No brasileiro... Por nascer... É... É... A tecnologia... O perfil do... 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 Do brasileiro... Ele é muito generalista... Mas não no mau sentido da coisa... Assim... O Brasil exporta muito... Abrião... Bom gente... Voltei aqui novamente... Porque o Instagram... Tem um limite de tempo... Para as... Para as lives... E a gente acabou passando... Esse tempo... Mas a gente já estava encerrando... É... O que a gente estava falando mesmo? Não era ele... Estava falando sobre o mito... De ter... Do cara ter que saber tudo... Não... Normalmente... É... Normalmente se é empresa pequena... As empresas grandes... E que tem... De novo... Varia muito de mercado... Elas são... O contrário... Assim... Elas gostam... De especialistas... E... Quando você tem... E as empresas grandes... Elas focam muito em especialistas... É... E elas contratam pessoas... Que são... Muitas vezes... Muito boas em algo... E as vezes... Não tem nem conhecimento de nada... É bem comum... Você pegar um cara... Que é muito bom em Java... É... Sei lá... Em PHP... E etc... Alocar ele em um projeto... Onde ele é focado naquilo... E pronto... Assim... E se o cara for bom... Depois se ele quiser usar esse recurso... Para outra coisa... Eu uso... Mas assim... Esse... Normalmente esse mito... São as empresas menores... É... É... Verdade... Eu vi aí um rapaz... Que comentou aqui... Agora foi o Thiago... É... Thiago Ribeiro... RJ... Provavelmente... Provavelmente da Rio de Janeiro... Ele falou sobre a questão... De ter experiência no RH... E está querendo migrar de área... Bom... Aí você deu o exemplo... De alguns colegas seus... Que trabalhavam... Na área de RH... E foram contratados... Para trabalhar... Dentro... Como profissionais de computação... Dentro de RH... O que é mais comum... Na profissão da gente... É o seguinte pessoal... É... Você ir prover... Para um cliente... Do qual... Muitas vezes você... Não tem conhecimento prévio nenhum... E você vai ter que prover... Uma solução para ele... Informatizada... Então o que é comum... É que o profissional de computação... Ele tem que ir lá... E estudar... Sobre... O domínio do problema... Ou seja... Aquele conhecimento que o cliente tem... E o profissional... O analista de sistemas... O que ele tem que fazer... Conhecer um pouco... Da experiência do cliente... Para poder fornecer... O mais perto possível... Daquela solução... Que o cliente precisa... Agora... Imagina só... Você é um cara de RH... E você vai fazer computação... Mas você já tem... Bastante... Bastante tempo de... Experiência... Claro que se você juntar... As suas ideias... A sua experiência de programação... Com a sua experiência de RH... Com certeza... Muito rapidamente... Você vai pensar soluções... Vai prover soluções... E quem sabe até... Você não vai estar fornecendo... Soluções inéditas... No mercado de trabalho... Então pensar a computação... Como um fim... Não está errado... Porque de fato... A computação precisa se desenvolver... E isso é natural... Mas também... Ela não é a única forma de atuar... Você pode usar ela... Como o Fernando lembrou pra gente aí... Usar a computação como um meio... Para se atingir... Então você tem todas as áreas... Acho que não tem nenhuma área no mundo... Que não utilize a computação... Não tem nenhuma... Você vai ali na esquina... Na vida do seu Joaquim... Ele tem um computador lá... Ou então... Ele tem algum sistema... Informatizado... Bem que seja no celular... Um programinha ali... No qual ele vai precisar de alguma atuação... E quanto mais pessoas se envolverem nisso... Mais o mercado de trabalho... E o mundo está em franca expansão constante... Eles vão precisar de soluções novas... Porque problemas novos vão surgir... Então é necessário... Não só profissionais formados na área de computação... Mas também agregando... Know-how e conhecimento... De outras áreas... E não é à toa... Eu volto a frisar... Que o Google... É uma empresa que valoriza muito... Esse perfil... Esse perfil... Mais amplo das profissões... Porque eles já entenderam... Uma coisa óbvia... Que o mundo... É diferente... Então não tem como uma empresa... Para ter sucesso... E se manter no mundo... No topo do mundo... Inclusive... Hoje que o Google está aí... Se não for a primeira ou a segunda... Deve ser a primeira ou a segunda... Empresa mais top no mundo aí... Então... Não tem como um ecossistema desse... Funcionar tão bem... E fazer tão parte de nossas vidas... Eu por exemplo... Se eu tenho que ligar a minha TV... Eu não uso mais controle remoto... Eu só falo... Aliás... Eu não vou nem falar aqui... Porque senão... O meu celular vai entender aqui... E vai interromper a live... Mas eu falo uma palavrinha lá... Com o nome do Google... E ele entende... Aí eu dou o comando de voz... Ligar a TV... Ele vai... Liga a TV... Eu mando... Rodar tal filme no Netflix... Ele já faz isso... Então imagine... Hoje uma empresa como o Google... Faz parte do nosso cotidiano... Então você vê... As crianças hoje... Já sabem... Já tem como sonho de vida... Ser youtuber... Imagina... Eu queria ter body good... Daquelas... Que tinham uns desenhos dentro... E hoje os caras querem ser youtubers... Então o mundo... Cresce... A tecnologia é um mercado... Que eu recomendo que vocês possam investir... E investir no conhecimento... Na área de tecnologia da informação... Te dá excelentes resultados... É uma área estressante... Para muitas coisas sim... Como em qualquer outra área... Eu acho que até o cara que vende pouco na praia... Deve se estressar em algum momento... Né... E... Numa área tão dinâmica quanto a informática... É comum... Ter momentos de estresse... Você tem estresse com o amor da sua vida... O que dirá com o trabalho... Porque muitas vezes não representa o amor da sua vida... Mas... Né... É fundamental para a manutenção da sua saúde... Da sua vida e tudo mais... Fernão... Você gostaria de falar mais alguma coisa aí para o pessoal? Claro não... Acho que a gente tocou tudo aí... Quem quiser... Entrar lá no... No canal... Do YouTube... É... Eu comecei agora também... Então assim... De novo... Eu estudei computação e etc... Mas... No meu dia a dia... No meu próprio trabalho... Eu uso mais a tecnologia... Para... Para solucionar alguns problemas e desafios meus... Então... Uma das razões de por que eu criei o canal... É para eu poder estudar algumas outras tecnologias... E fazer coisas novas... Que não é parte do meu dia a dia hoje... Já que eu estou em um ecossistema de negócio... Né... Então assim... É... Quem quiser entrar lá... Tudo que eu estou fazendo... Eu estou aprendendo... Enquanto eu estou fazendo também... Não é um canal de tutorial... Nem nada assim não... Mas... Mas é um... É um espaço onde eu estou criando... É... Alguns vídeos onde eu conecto... A criatividade com a tecnologia... Então... É para mostrar o que dá para fazer... Mais ou menos assim... Muita gambiar... Não é um canal de recomendação... De código não... Mas é... Mas quem quiser... Tiver a curiosidade de entrar... É só botar lá... Fernão Guerra... Maravilha... Fernão... Agradeço pelo seu tempo... Né... Pela sua paciência de estar aqui conversando conosco também... E tirando as dúvidas do pessoal... Tirando as minhas dúvidas... Foi muito bacana esse nosso bate-papo... Espero que em outro momento a gente possa conversar sobre outras coisas também... Quem quiser também... Pode interagir com ele aí... É... Lá no canal B do YouTube... Conhecer mais... É... Das coisas que ele coloca lá... Que são muito bacanas... Volto a repetir... Tenho aprendido muito com ele... E vou usar muitas dessas coisas... Particularmente... Também... Não só para mim... Mas como também nas minhas aulas... Tem dicas super legais lá... Que os alunos vão gostar... Então... Gente... Obrigado pela participação de vocês... Cada um que entrou e acompanhou... Nos acompanhou até aqui... Agradeço pela atenção de vocês... Essa live foi... Para vocês... Para que vocês pudessem conhecer um pouco mais... E ter a oportunidade de ouvir pessoas... Que trilharam por caminhos bacanas... Que você pode ter... E olhar como meta de vida também... E entender que... Como o Ferran falou... É... Não são super humanos... São pessoas que são esforçadas... Que são inteligentes... Não desmerecendo de forma nenhuma... Mas que são inteligentes... Mas que são esforçadas... E que demonstraram isso... Que foi... Uma... Que não tiveram... Vamos dizer assim... Beço de ouro... Que tiveram que ralar... Que correr atrás... Que é gente comum... Ou vulgarmente falando... Que é gente como a gente... E que pode também estar fazendo... E que está aí fazendo a diferença no mundo... Tá? E que tem um grande diferencial... Foi porque trilharam um bom caminho... E foram atrás dos seus sonhos... Então na área de computação... Também não é diferente... Quem quer uma vaga legal... Para trabalhar em uma empresa legal... Quem quer ter sua experiência... Põe atrás... O mundo está de portas abertas... Agora... Claro que... Para essa porta do mundo... Se abrir... É necessário que você saiba falar o idioma do mundo... Então... Nós falamos aqui... Que o inglês é o básico hoje... Para que você possa... É... Estar apto para essas vagas... Que o mundo pode te oferecer... E outra... Não tem uma âncora no seu pé... Né? Está disposto... A mudar a sua cultura... A mudar a sua forma de ver a vida... Ter uma mente flexível... Não ser uma pessoa intransigente... Ser legal... As pessoas... Ser educado... Ser cortês... E isso... É o fundamental... Para que as portas do mundo... Possam se abrir para você... Não adianta você ser inteligente... E ser arrogante... Né? Mas ser inglês... A saber inglês... Ser arrogante... Então as portas... Não vão se abrir... Com essa mesma facilidade para vocês... Tá bom? É só a minha opinião... Não é uma verdade... Mas é do que eu conheço... Do que eu experimento... Do que eu vejo... O mundo como eu vejo... Como diria... O meu amigo Einstein... Em algum momento da vida dele... Sergão... Um grande abraço para você... Gratidão mais uma vez por tudo... E a gente se fala... Valeu Matu... Obrigadão aí... Até mais pessoal... Valeu... E aí... A CIDADE NO BRASIL